Fala galera, hoje eu tô aqui na Arrival Sports, olha ali ó Vou mostrar pra vocês a sede nova aqui da Arrival e de quebra vou mostrar pra vocês um cara que tá aí Que é uma surpresa, depois no vídeo vocês vão ver, e uma linha de bikes também, vamos lá então? Aqui a sede da Arrival, dá uma olhadinha aí Olha quem tá aqui ó Fala oi Pena, beleza? Ó o mural aqui da Arrival, ó eu aqui ó Pra quem não sabe, esse cara que vocês viram entrar aí, o Eduardo Pena já foi profissional de mountain bike, vamos dar uma olhadinha Fica à vontade, fica à vontade Pô eu falei do C aqui viu Falei ó, esse cara aqui já foi ciclista profissional Eduardo Pena Eu sei Aí pessoal, aqui a loja Ó, tem até a camisa do Bike Guru aqui ó Ó as camisas que tem aqui ó Ó Várias camisas tops aqui ó Pré-tele, camisa, macaquinho, bermuda Aqui ó Olha essa aqui ó, essa aqui é que eu tenho, adoro essa camisa aqui ó O pessoal pergunta aqui ó Essa aqui eu tenho uma dessa também aqui ó, adoro essa camisa Umas casuais aqui Ali a produção E aqui as bikes ó gente Olha os caras aí ó, vocês conhecem esses caras aí ó Aqui ó Vocês conhecem esse cara aqui ó Ó Márcio Raveli Lenda do mountain bike brasileiro Beleza Márcio Pessoal beleza Então, como eu falei pra vocês Tinha uma surpresa aqui dentro da Rival Sports Nada mais nada menos que Márcio Raveli Quantas vezes campeão brasileiro de mountain bike? Treze Treze vezes Eu lembro quando eu era moleque, tava começando mountain bike Esse cara aqui, via ele, Oswaldão Vários caras disputando lá Edu Ramírez Sempre disputando e sempre Acompanhava pelas revistas né E Isso E o Raveli desenvolveu uma linha de bikes né Raveli Conta pra gente como é que essas bikes Eu vi aqui As bikes com a sua assinatura Característica delas Como é que é? Então a gente tem a nossa menina dos olhos Que é a mountain bike full suspension né Que a gente desenvolveu a geometria do quadro Junto de uma fábrica Os quadros são 100% full carbon Eles tem a opção de 100mm 100mm, 120mm Santo na frente quanto atrás Ele até vira um bike bem race de cross country E a opção de você também ter um estilo on mountain né Legal Isso só fazendo a configuração do próprio choque traseiro É um quadro super leve com garantia vitalícia né A gente usa todos os padrões da marca de carbono Torai E aí a gente trabalha com 700 Pra quem é mais técnico vai entender 800, 700, 800 e 1000 Dessa leitura que a gente chama dos quadros A gente tem a opção de ter com foques Com acessórios com rock shock A gente usa muito freio maguro Por ser leve E hoje tem uma assistência muito boa aqui no Brasil Os nossos guidões são integrados Então assim, a bike ela foi montada sem muito vício E ela foi montada praticamente com um gosto Sabe aquela coisa de você montar a bike Da maneira que você quer Sim E o legal é que assim A gente tem bike Deore Bike XT, XTR Inscram Um AXS Então tem bike com todos os gostos E o mais importante é que a gente pinta inclusive a bike A pintura ela pode ser personalizada de acordo com o cliente Entendeu? Então E como que é, por exemplo Se eu quiser comprar Tem uma loja online E como que funciona Hoje a gente só está vendendo online na GTSM1 E eu estou fazendo agora umas pesquisas Umas visitas Uma interação com o público E de trazer as bicicletas em alguns pontos Hoje eu estou aqui São José do Rio Preto Então a gente vai visitar alguns lugares do país A gente também não quer assim A gente não tem quantidade absurda de bike A gente não quer trabalhar com qualidade Sim, bem legal Então a gente quer realmente montar a bicicleta Para o atleta que gosta De ter uma alta performance E a gente tem a bike de estrada também Nós vamos ter Agora é recente Nós vamos lançar a bike de enduro A bike de rígida também Hardtail Nós vamos ter futuramente o Grave O Elétrico E por aí vai O projeto só está começando Muito legal E assim, eu vi que essas bikes aqui foram montadas Tem várias opções Pé de vela, rotor Então se o cara quiser comprar só o Frameset também É possível ou não? Olha, a gente estava vendendo os quadros separados A gente trouxe poucos quadros Já vendemos todos Então hoje eu só tenho a bike montada Sim A gente acredita que daqui 4 ou 5 meses A gente vai começar a vender os quadros também Abusos Porque eles acabaram Então é como eu falei A gente tem só uma certa gama de bike De qualidade Para que a gente possa atender o público mais selecionado Entende? E essa geometria Como eu estava falando A gente Você mesmo que desenvolveu Que escolheu E que projetou Essa geometria Esse detalhe de Poder mudar Para fazer um cross country Fazer um enduro Uma maratona Para correr uma prova Eu lembro que eu corri um Brasil Ride O Air Map Você me passou na descida Eu só ouvi os caras falando assim Sai, sai Olha o Ravel Olha o Ravel Cara, você me passou de um jeito Então eu acho que assim É uma bike que Que tem o seu DNA E a sua técnica E a sua forma Eu acho muito legal Isso aí Essa bike Até falando um pouco mais técnico Um pouco técnico Ela tem uma angulação de 67 graus Uma angulação bem atual Ou moderna Bem moderna Ela tem um reach Um reach legal Do sistema Nós estamos com 73 De angulação do seat post Enfim O top tube dela Está super bacana E ela segue todos os padrões As grandes marcas Os cabelos internos Tepered O movimento central BB92 Boost Boost Totalmente boost Como você falou A geometria Dá para usar Para que as caras Mais agressivas A gente consegue inclusive Ter a suspensão Com 120 milímetros Eu hoje estou usando A minha bike Oficial Com 100 milímetros Mas atualmente Os grandes atletas Estão migrando já Para o 120 milímetros Porque as pistas Copa do mundo Estão ficando bem mais técnicas Até uma coisa Que eu comecei no mountain bike Hoje eu ando mais de gravel Você está falando da geometria Das bikes É uma coisa que eu acho muito legal Eu gosto demais Eu lembro quando eu comecei Para lá de mountain bike Em 91, 92 A geometria Era totalmente diferente Como você vê Essa evolução Tem a ver com As pistas Ficarem mais técnicas Com tudo isso aí Lembra lá do começo Quando você Não tinha nem suspensão Quando começou o mountain bike Olha, eu acho que Relacionado a pista O que mudou Foi mais a questão de saltos Porque em 94 Se você pegar o campeonato mundial Que eu corri em Veio Do Colorado Eu desço Tem um lugar Você até tem um vídeo Que a UCI passa Que é extremamente técnico Só que a gente não tinha recurso O que mudou muito Com a angulação da bicicleta Ser maior E o eixo dela Aumentar bastante A diferença é que Hoje você não coloca Tanto corpo para trás Para poder compensar Essa estatura da bicicleta Hoje você consegue Colocar o corpo Mais centralizado Em cima da bike Porque a bike Ela faz sozinha Essa função lá embaixo E os canotes Drop hoje em dia também Exatamente Hoje quem tem Dificuldade Não tem tanta envergadura E inflexibilidade Acaba usando o canote Para se salvar Inclusive Dessa questão da angulação Você ter ali toda Uma parte Do seu centro de gravidade Muda bastante Mas a bike Por si só Ela já faz aquele trabalho Que a gente tinha De dificuldade antes A gente colocava muito Um pouco para trás Naquela época Então o que acontecia A gente está falando De uma angulação De caixa de direção De 74 Naquela época A ponta do pé Até pegava no pneu É praticamente Uma road Exatamente As bikes mudaram muito Nesse aspecto Então ajudou muito A pilotagem Dos atletas Eu acho que As pistas Estão Totalmente Técnicas Mas eu acredito Que a bike Mudou muito mais Do que a pista Entendi Ravelli Eu sou um cara Muito bração Eu admiro O que você faz Eu até vejo Os vídeos Mas eu não tenho Eu acho que assim Eu já estou velho demais Para querer ter habilidade Então eu gosto muito Da Gravel Eu queria saber Você como um cara De assim O que você acha Da Gravel Eu sei que até Em algumas provas suas Você tem a categoria O que você acha Da Gravel Se a Gravel É a mountain bike Que apareceu Nos anos 90 Hoje seria uma Gravel Comparativo com isso aí Que você que viu O nascimento Do mountain bike lá Na verdade A Gravel Vem mesmo dos anos 80 Mudou bastante geometria Mudou o conceito Do guidão Mudou algumas coisas Aspectos Até o tamanho Do pneu Mas ela é uma É uma A essência mesmo Da Gravel Vem de Cyclecross É O mountain bike Surgiu daquela época Que os caras Tipo Cruiser Você lembra do John Thomas Correndo de drop O John Thomas Foi uma inspiração Muito grande para nós E a gente Eu me inspirei Muito nele Eu assim Até pouco tempo atrás Eu não gostava muito Do conceito Gravel Até o andar Depois que eu andei Mas é verdade Eu vi que assim É lógico que Não dá para você Brincar muito Com a Gravel No sentido De salto Aquelas coisas Que eu estava fazendo Dos grandes drops Pedras Super Rock Garden Mas você consegue Ter uma performance Legal É como se você Tivesse Uma mountain bike Uma speed Desenvolvimento de velocidade Eu competi o arm up Do Brasil Ride Gravel Há dois anos atrás No Mano Roma Cara E Eu fui Primeira vez Adorei Porque você consegue Desenvolver uma média Melhor Do que você tivesse Um mountain bike Na terra E o que eu acho Você Tem essa propriedade Para falar Eu percebo isso Mas queria ver assim Muita gente Usa mountain bike Para andar Num terreno Que não tem necessidade De uma full suspension Às vezes a gente vê Exato No Brasil Nós temos essa cultura De você ter A bicicleta No lugar errado Tem muita gente Que acaba tendo Uma full suspension E não tem A regulagem ideal Para estar andando Num estradão Aí você está carregando Peso e gastando dinheiro Então tudo tem O seu conceito É lógico que as full Hoje elas estão Muito tecnológicas No sentido de você Ter praticamente Quase Três em um Então às vezes Você tem uma bike Trava totalmente Sim As bikes estão hoje Completamente Suspensão inteligente Indo de uma frente Contra atrás A própria Como eu disse A geometria Ajuda muito As rodas 29 Vieram para ajudar Mais ainda Então você acaba tendo Na minha época De 90 Que a gente lançou Quando lançou a full Você não conseguia Quase ter uma performance Como hoje Então não adoro completamente E era aro 26 Que a gente esquece Disso aí Às vezes de falar Mas era aro 26 Aro 26 Guidão menor Avanço longo Então a gente fazia Todo um aspecto Diferente Que a gente faz hoje E o mais legal Que O conceito Da roda 29 Assim Mudou muito Essa questão De você trabalhar Em cima da bike Bom Raveli Eu só quero agradecer Por você dar Essa oportunidade De falar com a gente Tá bom? Márcio Raveli Lenda do mountain bike Brasileiro Valeu galera Valeu Abraço Abraço Eu vou te falar com vocês